BANANAS DE PIJAMAS BANANAS DE PIJAMAS Descendo as escadas BANANAS DE PIJAMAS Uma dupla bem elevada BANANAS DE PIJAMAS Aprontando pra valer Brincando com os ursinhos Cantando pra você BANANAS DE PIJAMAS Pijamas cor-de-rosa Que bela manhã, B1 É mesmo, B2 O que é que nós vamos vestir hoje, B1? Eu já sei Que tal? Pijamas Grande ideia, B1 Aqui está um pra você E um pra você, B2 Nós vamos até a praia hoje, B1 Ou visitar os ursinhos, B2 Ou quem sabe ir à praia Com os ursinhos Espere um pouco, B2 Tem alguma coisa diferente No seu visual Muito engraçado, B1 Sabia que eu pensei A mesma coisa sobre você? Hum, quem sabe a gente Penteou o cabelo De um outro jeito esta manhã É, pode ser isso mesmo Espere aí, B1 Nós não temos cabelo É verdade, B2 Nós não temos BANANAS DE PIJAMAS Bananas de PIJAMAS Bom dia, Bernardo Bom dia, Bananas Ora, ora Hoje vocês estão com um visual bem diferente O que será que ele quis dizer, B2? Eu não faço ideia, B1 Bom dia, Bananas Bom dia, Torce Adorei esse novo estilo Vocês ficam bem de rosa Novo estilo? Rosa? Eu acho melhor nós nos olharmos direito, B1 Boa ideia, B2 O seu pijama está azul e rosa, B1 O seu está azul e rosa também, B2 O que nós vamos fazer, B1? Escondê! Isso é terrível, B2 É péssimo, B1 Nós sempre fomos bananas de pijama azul e branco É, sempre Não azul e vermelho ou azul e amarelo Puro e simples azul e branco Temos que descobrir como isso aconteceu Só há uma explicação, B1 E qual é, B2? Alguém deve ter secretamente pintado as listras brancas de rosa É isso, B2 Mas quem poderia ser esse pintor secreto de pijama rosa? E como é que nós vamos encontrá-lo? Está pensando o que eu estou pensando, B1? Eu acho que sim, B2 É hora dos bananas detetives! Bom dia, rato Bom dia, bananas Olha, você viu aquilo, detetive B1? Certamente que eu vi, detetive B2 A pada do rato está toda cor de rosa Ele deve ser o pintor secreto do pijama Depressa, atrás dele, detetive B1 Fim de jogo, rato! Pelos meus bigodes! Não me assustem desse jeito, bananas! Desculpe, rato Mas nós sabemos quem é você É claro que sabem Eu sou o rato Não é não! Você é o pintor secreto do pijama rosa Pintor secreto do pijama o quê? Do que é que estão falando, bananas? Alguém pintou nossas listras brancas de rosa E você está com a pata toda cor de rosa Deve ser o culpado Oh, estou falando disto Eu vou mostrar como aconteceu Minha pata está cor de rosa Porque quando fiz este desenho Sujei de giz Mas, por que desenhou flores cor de rosa, rato? Porque eu tenho uma porção de flores cor de rosa Que eu quero vender Ah, desculpe, rato Está tudo bem, bananas Mas se não foi você Então quem foi? Hum, boa pergunta Eu me lembro de ter vendido tinta cor de rosa ontem Então você deve ter vendido para o pintor do pijama rosa Quem comprou a tinta cor de rosa? Deixa eu ver Já sei! Foi a Lulu A Lulu? Tem certeza? Tenho certeza absoluta Então Lulu é a pintora do pijama rosa, detetive B1 Vamos para a casa dela, detetive B2 O mais rápido possível, detetive B1 Olha o que ela está segurando, detetive B2 Um pincel coberto de tinta rosa Nós pegamos a Lulu em flagrante Fim de jogo, Lulu Vai ter que responder algumas perguntas, Lulu Algumas perguntas muito, muito sérias, Lulu Bananas, vocês estão bem? Não tente nos distrair, Lulu Sabemos que você é a pintora do pijama rosa A pintora do pijama rosa? Do que vocês estão falando? Estamos falando disto Você pintou nossos pijamas de rosa Ai, que gracinhas, bananas Gracinhas? Somos detetives, não temos que ser gracinhas Me desculpem Mesmo assim, não fui eu Eu, eu juro Então como você explica isso? Isso é fácil de explicar Eu estou pintando os meus vasos de cor de rosa Ficam bem mais bonitos, não acham? Olhem Puxa vida Erramos de novo Desculpe, Lulu Está tudo bem, bananas Mas se não é a Lulu Quem pode ser o pintor do pijama rosa, detetive B1? Hum, eu vi algumas manchas cor de rosa na calçada Quando eu estava caminhando Isso parece uma pista, detetive B1 E uma pista importante, detetive B2 É melhor investigar imediatamente Boa sorte, bananas cor de rosa Aqui estão as manchas, detetive B1 E ainda estão úmidas, detetive B2 Se seguirmos a pista, ela vai nos levar Ao pintor do pijama rosa Cuidado com o poste, detetive B2 Que poste, detetive B1? Este poste, detetive B2 Veja, as manchas levam direto à oficina do Charlie, detetive B1 E ali está o Charlie, detetive B2 Então o Charlie deve ser... O pintor do pijama rosa Não há tempo a perder, detetive B2 Acho que pegamos o pintor secreto, detetive B2 Fim de jogo, pintor do pijama rosa Bananas, vocês me assustaram Oh, não Veja só, detetive B1 Eu vi, detetive B2 As manchas rosas vieram do sorvete do Charlie Erramos de novo Desculpe, Charlie Mas que história é essa, bananas? Queremos achar a pessoa que pintou de rosas listras os nossos pijamas Vê Vejo E vejo muito bem Pode ser que ninguém tenha pintado seus pijamas de cor de rosa Ninguém? Mas os pijamas não ficam cor de rosa sozinhos, não é, Charlie? Sozinhos, não Mas vocês compraram alguma roupa nova recentemente? Alguma roupa vermelha? Hã? Nós compramos meias vermelhas Ahá! Então já sei o que aconteceu Vamos até a casa de vocês que eu mostro Dolly, está vendo o que eu vejo? O que, Camembert? Parece que os bananas estão de pijama cor de rosa Pijamas cor de rosa Eu nunca pensei Nunca, jamais